Olá, boa tarde. Acompanhe agora as principais notícias do dia do governo federal. O bom relacionamento diplomático e comercial entre Brasil e Chile foi reafirmado nesta sexta-feira com a visita do presidente chileno Sebastião Pinheira. Durante o encontro aqui em Brasília foram assinados dois acordos bilaterais, um sobre compras públicas e outro sobre serviços financeiros. O presidente Michel Temer e Pinheira anunciaram também o início das negociações para um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. O presidente chileno foi recebido com honras de chefe de Estado e subiu a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar o presidente Michel Temer. Temer e Pinheira pousaram para fotos, apresentaram os ministros e seguiram para uma reunião de trabalho. Esta é a primeira viagem ao exterior do presidente chileno, desde que tomou posse para o segundo mandato no mês de março. Após a reunião, Temer e Sebastião Pinheira anunciaram o início das negociações de um acordo bilateral de livre comércio. Esse acordo inclui temas como regulamentos sanitários, redução de obstáculos ao comércio entre os países e a participação de pequenas e médias empresas. A ideia é ampliar os acordos comerciais já existentes e reforçar o relacionamento. Além da discussão sobre o acordo de livre comércio, ministros brasileiros e chilenos assinaram mais dois convênios, um sobre compras governamentais e outro sobre serviços financeiros. Michel Temer destacou que o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul e defendeu uma maior aproximação. O que estamos fazendo é estimular que o comércio e os investimentos entre nossos países cresçam ainda mais. Por isso, acolhemos a proposta do presidente Pinheira de negociar um novo e ambicioso acordo de livre comércio. Não se trata mais de eliminar barreiras tarifárias. Já estamos em outro patamar. Agora, nosso objetivo é superar barreiras regulatórias às trocas entre o Brasil e o Chile. Vamos iniciar, e com um sentido de urgência, as conversações para ter um acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile. Algo que nós sempre temos anelado, o Brasil também, e agora vamos transformá-lo em realidade. O intercâmbio comercial entre os países superou os 8 bilhões de dólares no ano passado, alta de 22% em relação a 2016. Entre os principais produtos exportados para o Chile estão petróleo, carne bovina e automóveis. Já entre os produtos importados pelo Brasil, os destaques são cobre, salmão e minério de cobre. Ao lado da primeira-dama, Marcela Temer, o presidente recebeu em seguida Sebastián Pinheira e a delegação chilena para um almoço no Palácio do Itamaraty. Durante o brinde, Michel Temer voltou a ressaltar o bom relacionamento entre os países. Ele está lastreado em valores que nós compartilhamos. A democracia, os direitos humanos, a paz, o desenvolvimento sustentável. E, de igual maneira, mais uma vez dizendo, o nosso intenso intercâmbio econômico. E durante declaração à imprensa no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre o encontro de hoje entre os chefes de Estado das Coreias do Norte e do Sul. Para o presidente, o acordo de paz entre esses países pode trazer reflexos positivos em outros impasses internacionais. Eu não posso deixar de registrar o histórico encontro de hoje entre os líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Nós esperamos estar assistindo ao início de uma etapa que levará ao estabelecimento definitivo da paz na Península Coreana. Nós queremos ver aqueles povos unidos e não separados. Aliás, se derem este exemplo ao mundo, certas e seguramente, isso terá repercussões em outros conflitos regionais que poderão, quem sabe, serem conduzidos também à paz nessas localidades. Quase 8 milhões de brasileiros têm direito e ainda podem sacar o abono do PIS-PASEP. Para isso, os trabalhadores devem seguir algumas regras. Confira na reportagem. Colocar as contas em dia, fazer uma viagem ou até mesmo comprar aquele presente para o Dia das Mães. Afinal, o que você faria se descobrisse que tem direito a sacar um dinheiro que nem estava contando? Eu ia comprar umas coisinhas para mim, umas roupas, alguma coisa assim. É mais óbvio, eu ia lá sacar. Eu ia investir naquilo que eu estou precisando, entendeu? Na minha área profissional e com certeza ia tentar deixar uma parte guardada para alguma necessidade futura, né? O que o senhor faria se o senhor descobrisse que tem um dinheiro para sacar e não sabia dele? Eu ia sacar imediatamente. Eu ia pagar um pouco das dívidas, dependendo do valor. Pois é, quase 8 milhões de brasileiros não sabem, mas tem dinheiro para receber do PIS-PASEP. Pode sacar o benefício o trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 a outubro de 1988. Com alteração nas regras no ano passado, agora homens e mulheres a partir de 60 anos têm direito ao saque. Reservistas, pessoas com doenças que apresentam invalidez, aposentados e herdeiros também têm direito ao benefício. Dos 11 milhões de cotistas com direito a sacar o benefício, um pouco mais de 3 milhões já retiraram o dinheiro. Mas ainda tem 16 bilhões de reais disponíveis para saque do PIS-PASEP. Para o governo, dinheiro que representa um estímulo a mais para aquecer a economia. A economia brasileira, depois de dois anos de uma forte crise econômica, saiu da sua recessão. Voltou a crescer. Ano passado, muito puxado inicialmente pelo consumo das famílias. Mas é importante a gente sustentar esse crescimento econômico. Então, esse de recurso vai para as famílias. As famílias vão usar da melhor forma que entenderem. Ou para pagar dívidas ou para consumir. Isso vai dar mais sustentabilidade ao crescimento econômico. Para o trabalhador da iniciativa privada, o benefício do PIS deve ser sacado na Caixa Econômica Federal. Já para o empregado do setor público, o saque das cotas do PASEP deve ser feito pelo Banco do Brasil. As pessoas procurem o site, procurem o Banco do Brasil, identifiquem se tem direito a esses valores. E para que a gente possa disponibilizar. É um recurso muito importante. Certamente, todos gostariam de ter um recurso extra, ter acesso a esse recurso para utilizar no dia a dia que beneficia tanto a pessoa, a família, como a economia como um todo. Então, vale reforçar. Se você é ou já foi empregado do setor privado e quer saber se tem direito ao benefício, basta acessar o site da Caixa Econômica Federal. Já o servidor público precisa acessar o site do Banco do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.